Programa na Moral, oferecimento, Embrapes, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Supimar, Marina e Estaleiro com segurança e competência, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, SCA, mobiliário contemporâneo, Caioa é para casa toda, EIA Gomes Pacheco, construtora e incorporadora, Tegrão Cargo Terminal de Granéis Tegrão Cargo Terminal de Granéis E aí galera, começando mais um programa na Moral, todo sábado às 20h, aqui na TV Santa Cecília, domingo às 20h, sexta-feira às 22h, tem também o nosso podcast, agora em fevereiro nós tiramos umas férias, A gente trabalha muito, sabe como é que é, rola umas férias e vem novidade em março, gente, vocês não perdem por esperar, nem o Bruno sabe que é meu irmão aqui, depois de terminar a gravação eu conto porque é tão novo que ele nem está sabendo, E aí nós viemos aqui até a Praia Grande, porque a Praia Grande, aliás, é o quarto município mais visitado do Brasil, vocês têm noção do que é isso? Ó, Santos, do último censo, perdeu 25 mil habitantes, eu acredito nesses 25, 23 vieram morar na Praia Grande, eu conheço vários que vieram morar na Praia Grande, E hoje aqui eu estava falando com o Tiago, da Gomes Pacheco, ele falou, vamos fazer uma matéria, mostrar como é que andam as obras da R.A. Gomes Pacheco, Aí o Rogério vai dar um ampaçã aqui, nós vamos lá visitar, hein, cara? Vamos lá, com certeza, vamos lá. Que obras nós vamos visitar hoje, Rogério, você tem noção? Porque eu lembro que a gente fez o lançamento do Francisco Camargo, Baita, vocês estão vendo as imagens, aí não percam, vocês estão vendo as imagens, que lugar lindo que foi o evento, que baita evento, com a presença do José de Camargo, Que é, garoto propaganda, né? Nosso menino, é, nosso menino. E qual que é a ideia hoje? É, passar no Francisco Camargo, dar uma olhadinha na atualização, e também no Raimundo Gomes, que é a menina dos olhos também agora, a bola da vez também na R.A. Gomes Pacheco, né? Vamos fazer esse tour aí, pelas obras. Você sente esse boom aqui que está rolando na Praia Grande? Demais, 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 está crescendo, assim, é um absurdo o crescimento da Praia Grande, está fora de série, está, assim, está para acompanhar, é só quem está aqui dentro mesmo, para ver a movimentação, tudo, tudo, tudo. Como está o mercado, o comércio, tudo que está girando aqui, a forma que está crescendo isso daqui, está show de bola, está fantástico. Nossa cidade está crescendo, ela merece. Eu adoro a Praia Grande, agora eu tenho vindo para cá direto, toquei com a minha banda aqui no Beat Lounge, ah, está pensando. Então é o seguinte, ó, vamos primeiro em qual? Francisco Camargo. Francisco Camargo? Raimundo Gomes? Raimundo. Raimundo Gomes, Raimundo. Já é caminho. Raimundo Gomes. Então, primeiro Raimundo, depois Francisco Camargo. A televisão é assim, ó, a gente faz assim e pá, corta. Ó, está vendo como é que é a televisão, ó? Ah, a gente vira até mágico, vira até mágico, pô. Então agora a gente está aqui numa aviação. Espera, parou, parou, parou. Putz, esqueci do Mariano, velho. Espera aí, fica aí, fica aí. Ó, mais uma mágica. Deta na moral é mágico agora, né? Bom, eu queria falar um pouquinho de vocês aqui, porque vocês são novos, não no ramo, mas novos na R.A. Gomes Pacheco, né, Rogério? É, Deta, estamos com uma proposta nova aí, né, junto com a R.A. Gomes Pacheco e gerenciar essa parte de vendas, acompanhamento dos corretores, dos parceiros nossos, as obras nossas também, eu junto com o Mariano aí, fazendo essa dupla aí na frente da... Parece dupla sertaneza, né, o Rogério e o Mariano. Bom, é um projeto muito positivo, a construtora já está consolidada na cidade, então eu acredito que, para nós, enquanto profissionais, isso é extremamente importante e de forma, a gente recebe o trabalho do Tiago, né, toda a família R.A. com braços abertos e também fomos muito bem recebidos na casa e, assim, o trabalho vem sendo já executado, muito bem recebido também pelas imobiliárias, os corretores parceiros, como você bem mesmo disse, nós temos já uma ampla experiência, eu 10 anos de mercado, o Rogério vai comentar também quanto à experiência dele e, assim, os parceiros recebem a R.A. de portas abertas. Então, caminhando aí as imobiliárias nesse primeiro momento, pedido, né, do Tiago, uma força-tarefa para nos apresentarmos. Então, a gente já consegue visualizar uma parceria muito grande em relação à cidade, já está extremamente consolidada, então o cenário é mais que positivo, né, Rogério? Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise e, quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. Caiôa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados, tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caiôa! Residencial Esplêndor. Completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem, ótima localização, próxima praia, gente. Seis opções de plantas para você escolher. Prazo de pagamento em até 130 meses, diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco. É o amor por construir. R.A. Gomes Pacheco. As pessoas, as belezas naturais e a história fazem dessa terra um porto mais que seguro. Somos um berço de gente visionária. Um povo que trabalha e movimenta o Brasil. Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho, que fundaram o Tegrão. E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano. Investe em tecnologia não poluente e gera riquezas para a região. Tegrão Cargo. Santista feito você. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de Vistorias Veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade. Esse é o novo Citroën C3. Personalize do seu jeito, combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios. Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade. Aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect. Inteligência e modernidade desenvolvidas para que você possa se expressar como nunca. Acta Motors. Um mundo inteiro de vantagens para você. Nós estamos gravando embaixo de um sol aqui de 78 graus. Aos a sombra, né? A sombra. Tá bom, né? Não é fácil. Quantas imobiliárias? Você tem esse número que tem na Praia Grande? É muita coisa. Olha, eu vou te dar uma ideia dos grupos que nós temos hoje. Que nós demos... A gente dá maluntenção em cinco grupos, pelo menos hoje. 270 corretores por grupo. A maluntenção é feita hoje em cima disso daí. Então, olha, é imobiliária. Aí você tira uma conclusão. Aí você coloca pelo menos quatro, cinco corretores hoje em média por imobiliária. Então, olha, falo para você. Estamos fazendo a área. Tem uma semana e meia fazendo a área. A gente não conseguiu chegar na metade Praia Grande ainda. Todo dia rodando dez, doze imobiliárias todo santo dia. Porque a Praia Grande é um município muito extenso, né? O nome não é à toa, Praia Grande, né? Fala um pouquinho do Raimundo. O Raimundo Gomes são unidades de dois e três dormitórios. O cliente hoje tem a opção Vista Mar. São plantas extremamente inteligentes. Com possibilidade de ir até três vagas na garagem. Então, muito bem trabalhado pela construtora. E, em especial, né? É uma homenagem ao Raimundo Gomes, também pai do sócio-proprietário da construtora. E eu acho que quando a gente envolve família, uma história, e traz tudo isso para os nossos clientes, a gente entrega um excelente produto. Então, é questão de acabamento, planta, lazer completo, um pavimento extremamente completo. Não é todo empreendimento aqui na cidade que tem. Inclusive, piscina, quadra poliesportiva e, assim, diferenciais que realmente toda a família quer, né? Então, é um empreendimento localizado aqui no campo da aviação, a 50 metros da praia. Pouquíssimos passos para você e toda a sua família aproveitar o empreendimento. Entregue prevista para dezembro de 25. Então, você tem aí um fluxo até 130 meses direto com a construtora, fazendo com que a gente tenha aí, realmente, um atrativo muito grande no mercado e destaque, né? Porque o empreendimento já está com mais de 70% vendido. Então, foi um sucesso de vendas desde o seu lançamento. E vocês vão perceber, nós estamos na quarta laje da obra e já estamos com essa expressividade de vendas. Então, isso realmente mostra por que a REA é um destaque no mercado local. Isso, na realidade, você ter que trabalhar numa empresa com o nome da REA Gomes Pacheco, não é desmerecendo, mas facilita o trabalho de vocês, porque a empresa tem um nome, né? Demais, 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 demais. Respalde, estrutura, força, né? O nome sustenta a gente no mercado aí, é só se apresentar com o REA Gomes Pacheco, fala tudo. É, fala tudo. Aliás, o Tiago é um querido, estamos devendo um ensaio rock'n'roll, Tiago é guitarrista, tem bom gosto musical, não foi no meu aniversário. Essa aí eu vou cobrar ele o resto da vida, o resto da vida. Mas tudo bem, esse ano tem festa de novo, hein, Tiago? Agora nós vamos ao Canto do Forte, eu adoro aquele lugar também, né? Olha, aqui nós estamos 40, 50 metros da praia. Isso aí, 50 metros da praia. Embora o prédio tenha uma baita área de lazer... Ideal pra moradia também. Nossa, maravilhoso. A cidade, como nós já tínhamos comentado, né, já é a segunda maior cidade aqui da Baixada Santista, da perspectiva de que sejamos a primeira, então, acreditamos que nos próximos anos aí a RA vai abraçar muitos moradores e queremos isso, né? Até por isso, a perspectiva de lançamento da RA vem muito grande em relação a esse ano, então prometemos aí bons lançamentos e quem nos acompanhar, não tenho dúvida de que vão encontrar um bom produto e uma boa planta e um bom apartamento pra morar aqui na Praia Grande. Ele não queria falar muito, hein? Nossa Senhora, a dupla sertaneja, o Rogério e o Mariano partiu, canto do forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Forte Vistorias Emite laudos e vistorias Atuando com metodologia criteriosa Priorizamos a relação de confiança Com nossos clientes E esclarecendo cada serviço E agora com vistoria na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência no mercado de vistorias veicular A Madeira Mar possui Maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos Reduzindo o desperdício E reforçando o compromisso de deixar A sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios E insumos para a sua marcenaria Madeira Mar Residencial Esplêndo Completo, gente Com todo o conforto que você e sua família merecem São dois dormitórios Duas vagas de garagem Ótima localização Próxima praia, gente Seis opções de plantas Para você escolher Prazo de pagamento Em até 130 meses Diretamente com a construtora Parcelas que cabem no seu bolso Venha para a praia grande R.A. Gomes Pacheco É o amor por construir Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade Esse é o novo Citroën C3 Personalize do seu jeito Combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade Aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect Inteligência e modernidade desenvolvidas Pra que você possa se expressar como nunca Acta Motors Um mundo inteiro de vantagens pra você As pessoas As belezas naturais e a história Fazem dessa terra um porto mais que seguro Somos um berço de gente visionária Um povo que trabalha e movimenta o Brasil Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano Investe em tecnologia não poluente E gera riquezas para a região Tegrão Cargo Santista feito você Tegrão Cargo Tegrão Cargo Tegrão Cargo Tegrão Cargo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Saímos da aviação, demais, adorei a localização, 40, 50 metros da praia, maravilhoso. Aqui nós estamos no Canto do Forte, depois o Bruno vai mostrar pra vocês, aqui a 30 metros tem o muro da Fortaleza Itaipu, uma mata atlântica nativa, sensacional, preservada, ninguém vai mexer ali, beleza? A área militar. E aqui o Francisco Camargo. 100% ligado à natureza aqui, né? Não tem como fugir lá. Francisco Camargo, como a gente falou, empreendimento também com dois, três dormitórios, vagas, dois dormitórios, duas vagas, três, três vagas, show de bola também. Próximo da Malé, que hoje é o nosso centro gastronômico aqui, né? Então assim, um roteiro gastronômico barbo que você tem aqui na... Dá pra ir a pé. Perto de tudo, você tem mercado, você tem o centro comercial completo aqui, pertinho do Francisco Camargo. Praia, próximo também, área de preservação aqui do seu lado, área militar aqui. Seguro. Tranquilo. Hoje em dia as pessoas pensam em tudo, localização, quantas vagas da garagem eu vou ter, o acabamento e o material da obra, né? Então, qual é o material que é usado, se é alto padrão. Com certeza. E a RA, ela vem com uma proposta, tanto no Raimundo Gomes, quanto no Francisco Camargo, em trazer uma nova roupagem, no sentido de mostrar uma nova linha em relação aos seus empreendimentos. Então, por isso que o pastilhamento já vem diferente daquilo que é habitual da construtora. E em relação à localização, o Rogério já disse tudo, né? O cliente que tiver aqui a unidade no Camargo vai ter, né? O Canto do Forte aí, como o quintal de casa, pra poder desfrutar de tudo que hoje a cidade oferece. Recém aí, logo inaugura o novo Pão de Açúcar, né? Aqui na Avenida Marechal Malé. Então, isso mostra a perspectiva da cidade pré-grande. Havíamos falado em relação ao crescimento populacional, mas também nós temos hoje um crescimento de grandes empresas investindo na cidade. Os serviços e tudo mais. Um crescimento muito ordenado, inclusive, que a prefeitura também dá um apoio aí, fora de série. Vocês acham que o Canto do Forte hoje seria o bairro mais nobre da cidade ou não? Eu acredito que sim, justamente pelos empreendimentos que aqui estão localizados. Metro Quadrado, hoje praticado aqui, que variam empreendimentos de lançamento, né? Entre na casa dos 7 a 8, 9 mil reais. E frente a Maraí, a perspectiva é de uma valorização ainda maior. Então, isso mostra o viés de crescimento da pré-grande, né? Mudou totalmente aí nos últimos anos. Que mudança da pré-grande em poucos anos? A gente está falando de 150 anos atrás. A gente está falando, sei lá, de 20 anos pra cá. 20 anos pra cá, 20 anos pra cá. Isso é o que a gente... Eu acredito que é isso aí, 20 anos pra cá. Quem fala hoje, vamos dizer assim... Não sabe o que fala de pré-grande porque não conhece, mesmo que nunca veio aqui, né? Porque isso aqui está uma cidade, hoje, em termos de segurança, em termos de infraestrutura, está fora de série. Isso se deve, né? Um programa sobre política, mas ao prefeito Alberto Morão, vamos ser, né? Ele fez aquela via expressa, que aquela avenida atravancava, separava os dois lados da cidade, né? O da praia e o interno. Então, muita coisa foi feita de infraestrutura e urbanismo e agora está se colhendo esses frutos, não tem jeito. Com certeza. E bem dito, né? É que a cidade cresce em relação à segurança, a cidade cresce em relação à saúde também. Somos conceito em relação à área de educação. Então, assim, e fora quem é da melhor idade, também recebe aí um tratamento especial da cidade com espaços aí incríveis pra... Sim, e isso facilita, né? Então, a gente hoje atende com muita qualidade de vida todas as faixas etárias. Faz com que a gente realmente seja o destino certo pra todas as famílias. E como a gente falou, lazer e moradia, né? Não é à toa que é a quarta mais visitada no país, né? Um país gigantesco como o Brasil. Praia Grande ser a quarta mais visitada não é pra qualquer um, né? E o litoral paulista, eu acho, no modo geral, a que mais cresce, vamos dizer assim, né? Nos últimos 10 anos aí, que apresentam um crescimento aí absurdo aí. Eu acho que a Baixada Santista como um todo tá de parabéns. Tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa a ser feita. São Vicente, Cubatão, algumas coisas, algumas áreas carentes. Mas é impressionante o crescimento da Baixada como um todo. O Porto batendo recordes. Vem aí, se Deus quiser, vai sair o projeto Andaraguá do meu amigo André Ursini. Tem muita coisa pra estourar e eu quero estar vivo pra ver. Qual é a melhor idade agora? Você falou em melhor idade. Agora mexeu com o Detinha. Olha, eu acredito que nós estamos falando aí da faixa de 50 a mais. Me chamou de velho. Agora encerra a matéria. Tiago, passa no RH, tá demitido. Pô, bicho. Pô, Tiago, pô, velho. Fica aqui, vem cá. Mas tá bom, mas tá bom. Tô brincando, né? É porque nós estamos vendo hoje pessoas em home office. Mesmo o mercado de trabalho trazendo essas pessoas mais velhas com mais experiência, e isso já está acontecendo também, né? Essa mescla do mercado de trabalho, mas as pessoas estão vindo pro home office. Então, a Praia Grande abraça todas as idades. Vou te dar um dado, que é estatístico. Antes da pandemia, moravam 4 mil pessoas na Riviera São Lourenço. Hoje moram 21 mil. Ou seja, a pessoa que foi pra lá, foi fazer um home office, acabou se apaixonando, se acostumou com a mordomia com a praia e ficou. Aplica aqui também. É isso que eu tô te falando. Os empreendimentos que foram lançados em meados de 19, e tivemos aí a surpresa de uma pandemia, né? Passamos por tudo e cá estamos, graças a Deus, né? Todos com saúde, mas as pessoas que puderam migrar para o home office também optaram por Praia Grande. Então, é um destino que realmente abraçou a todos. E a melhor idade é a que a gente possa aproveitar, a gente possa viver e a gente vê aí a cidade que realmente traz qualidade pra todo mundo. A melhor idade é a que você está. Essa é a melhor idade. Ó, quer comprar um apartamento de garba e elegância? Rogério Mariano, Lupa Sertaneja, Thiago, sensacional, bela aquisição os dois meninos. Procure a RA Gomes Pacheco. Não tem erro. Apartamento de garba e elegância, alto padrão, material usado de alta qualidade. Então, você não vai ter erro. Muito cuidado. Escolha a construtora certa. É RA Gomes Pacheco. Até a semana que vem, se Deus quiser, e lhe adquirir. Fechou? Fechou. Mariano, Rogério, Thiago, tô te aguardando no ensaio. Valeu. Mariano, Rogério, tô te aguardando no ensaio.